Eu sei que tu sabes, Jesus, o quanto eu te amo. Pra ti eu entreguei, meu coração, pra ti eu derravei, toda minha paixão. Pra ti eu entreguei, meu coração. Pra ti eu derramei, toda minha paixão. Tua, Jesus. Tua, Jesus. Tua, Jesus. Tua, Jesus. Quando eu peço, tu está pronto a me ajudar. Quando eu caio, tuas mãos vem e levanta. Tua, Jesus. 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 Não sei o que eu sei.